Eu cheguei decidido a dizer que eu iria embora Dar um rio de uma vez com essa dor que eu sinto em mim traz Ensaiei tudo o que eu lhe diria, eu vim preparado Mas olhando em seus olhos eu sinto que não sou capaz O que faço de mim sem você nas noites de inverno Se o amor que eu sinto é tão grande, é tão lindo e eterno Nesse medo constante que vivo, se alguém te levar O ciúme apaga esse amor eu não sei controlar Por isso eu digo, me perdoe por te amar tanto A velha espanto, pelas coisas que eu já fiz Mas me compreenda, é desse jeito que eu lhe amo É do seu lado, eu consigo ser feliz O que faço de mim sem você nas noites de inverno Se o amor que eu sinto é tão grande, é tão lindo e eterno Nesse medo constante que vivo, se alguém te levar O ciúme apaga esse amor eu não sei controlar Por isso eu digo, me perdoe por te amar tanto A velha espanto, pelas coisas que eu já fiz Mas me compreenda, é desse jeito que eu lhe amo É do seu lado, eu consigo ser feliz É do seu lado, eu consigo ser feliz É do seu lado, eu consigo ser feliz